Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A Cápsula do Tempo A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola Ela vai crescer? Não, Suzy A cápsula vai ficar lá durante muitos anos E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista Muito bem, Peppa Música Muito bem, Suzy Brinquedo Uma moeda Selos Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano Madame Gazela Como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na lua E todos os meus amigos vão lá me visitar Legal E eu vou pilotar um foguete grande Olá Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro Diga um alô ao futuro Olá, o futuro Você já deve estar morando na lua agora E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo Ah, papai Pig, chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco Sim, mas claro O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo Pronto Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos Ah, mas eu não posso esperar tanto Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha-se ela Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui Oh, eu achei que era uma árvore bem menor Isso já foi há muito tempo A árvore cresceu um pouco Achei alguma coisa? É a nossa velha cápsula do tempo Viva! Mal posso esperar para abri-la Para trás, crianças Sim, madrinha-se ela Sim, madrinha-se ela O que temos aqui? Oh, uma revistinha Essa era a minha revistinha favorita E um brinquedo de lata Meu brinquedo favorito Música? Meu disco favorito E uma cenoura muito velha É minha Boa escolha, mamãe E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig Ah, e essa sou eu Olá, ao futuro Você tinha uma voz engraçada Vocês já devem estar morando na lua Que papai bobinho Fazer cápsulas do tempo é divertido E achá-las é mais divertido ainda Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George Danny, Suzy e Rebeca A Peppa e os amigos dela Danny, Suzy e Rebeca estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até a abóbora Se apostarmos a corrida até a abóbora Temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai Desculpe, papai Olha o George Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho Você nunca andou antes? Eu consigo Eu sei Eu sei Não tem graça mesmo Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só, olha só Eu sei andar de bicicleta direito Danny, Suzy, Rebeca Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas Olha pra mim Viva! Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado A minha abóbora Eu vou ganhar A Peppa não está olhando para onde vai Puxa A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora Abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Uh, estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau! Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito É mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai! Siri levado Olha, George! O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois Siris levados tentando me beliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro! Roar! Ih! Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, senhor peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, senhor peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural Hora de dormir Está quase na hora de dormir A Peppa e o George estão acabando de jantar Papai Desculpe, eu estou cansado Foi um longo dia O George e eu não estamos com sono Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe Por favor, papai Está bem Mas devem entrar quando for hora do banho Eu não sei de onde tiram tanta energia A Peppa e o George estão brincando um pouco Antes de irem dormir Olha, George Muitas poças de lama A Peppa e o George estão de bota Eles vão ficar pulando em poça de lama A Peppa adora ficar pulando em poça de lama O George adora ficar pulando em poça de lama Olha, a maior poça do mundo Mas que poça enorme Peppa, George Hora do banho Papai, mamãe Nós achamos a maior poça de lama do mundo Estou vendo, Peppa Agora para o banho Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não Está na hora do banho Você e o George estão com sono? Não, papai Não estamos nem um pouquinho com sono A Peppa e o George podem não estar com sono Mas eu estou Eu também Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho A Peppa gosta de brincar com água O George gosta de brincar com água A Peppa e o George gostam de brincar com água Chega de brincar com a água Vocês têm que se secar e colocar o pijama Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou Agora é hora de escovar os dentes Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom Chega de escovar Vamos para a cama Acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho Está bem, eu vou ler o livro do macaco vermelho A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho Era uma vez... Desculpa, papai Era uma vez um macaco vermelho E esse macaco vermelho Tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Durmam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A pipa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha! Está começando a ventar Agora que está ventando, a pipa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George! Peppa! Obrigada, papai O papai está soltando pipa Pipa! Mais alto, papai! O papai solta pipa muito bem Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A pipa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa O papai prendeu a pipa numa árvore Ah, não Não se preocupe, George O papai vai pegar a pipa Pipa! Sim Cuidado! Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pularem poças de lama Podemos pular na poça? Por favor Não, não quero vocês cobertos de lama Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa Todos estão cobertos de lama É só lama Felizmente o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poça de lama A mamãe e o papai adoram pular em poça de lama Todos adoram pular em poça de lama Pular em poça de lama é tão divertido quanto soltar pipa Dia esportivo Hoje é dia esportivo na escola A Peppa e seus amigos estão todos aqui A primeira prova é corrida As crianças têm que correr o mais rápido possível Eu acho que eu vou ganhar Eu corro muito rápido Sou mais rápida do que você Vamos preparar Já Eu corro a 80 quilômetros por hora E eu corro a 100 quilômetros por hora Peppa, Suzy, parem de falar e corram A Rebeca está na frente Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás Vamos, Peppa! Rebeca! A Rebeca ganhou E a Peppa e a Suzy são as últimas A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca Viva! Obrigada! Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy Ora, Peppa Lembre que o que importa não é vencer e sim competir Sim, papai A próxima prova é o salto em distância O George e o Richard vão ver quem pula mais longe George, corro o mais depressa possível E depois pulho o mais longe possível George, preparar e... Já! O George pulou o mais longe possível Agora é a vez do Richard Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe Richard, vamos lá Preparar e... Já! O Richard pulou mais longe do que o George O vencedor é o nosso amigo Richard Viva! 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 George, eu aprendi uma lição com o papai O que importa não é vencer e sim competir A próxima corrida é a de revezamento Cada criança tem que escolher um dos pais para competir Peppa, me escolhe, me escolhe Mas papai, você não corre muito bem Eu corria muito quando era um porquinho Mas agora você tem uma panzona Mas ainda consigo alcançar o chão Quase! Está bem, papai Mas você vai ter que correr bem depressa As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida E depois entregar o bastão ao seu filho ou filho Mamães e papais Preparar e... Já! Vamos, papai! O papai está na frente Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai! Você foi muito bem Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Oh! Miau! É! Corra, bicho! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily Viva! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio Não se preocupa, Peppa Ainda temos mais uma prova E a última prova de hoje é o cabo de guerra Meninos contra meninas Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda a força As meninas vão ganhar Não vão nada Os meninos vão ganhar Vamos lá? Preparar e... Já! Vamos lá, meninos! Vamos, puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Está puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo O resultado foi empate Os dois times venceram Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola Especialmente quando eu ganho um prêmio Piquenique Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão fazer um piquenique O papai está levando a cesta de piquenique Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe! Eu só estava brincando O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá! Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique Viva! Como é gostoso estar ao ar livre Devemos correr por aí para fazer exercício Eu quero comer e depois cochilar Eu não quero ficar correndo por aí Acho que o papai deveria correr um pouco A barriga dele é bem grande A minha barriga não é grande Mas depois eu vou fazer exercício Mesmo que ninguém mais faça Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe Eu estou com muita fome Eu estou com um pouco de sono Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai Depois Olha! Tem um laguinho de patos ali Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles A Peppa e o George adoram dar pão aos patos Mamãe, eu acho que eles querem mais Mas o pão acabou Eles já comeram bastante Sinto muito, dona pata Não temos mais pão Os patos querem mais comida Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo A Peppa já disse O pão acabou Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango Bom, se ainda sobrar bolo Podem dar aos patos Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe Ah, uma vespa Detesto vespa Tchó Que exagero, mamãe É só uma vespinha Ah, saio daqui já É só ficar parada, mamãe Assim ela vai embora Pronto, viu? Você só precisou ficar parada Ei, sai daqui Tchó Ai, socorro Ai, tchó Tira ela daqui Puxa, tomara que a vespa não pique o papai Ai, sai daqui, sua pestinha Sai Não, ele está correndo muito rápido E ela não vai conseguir alcançar Vamos comer o bolo Antes que a vespa volte Ah, não Esquecemos de dar um pouco para os patos Ai, eu acho que ela já foi embora Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai Mas eu não acreditei que fosse Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango Pare, papai Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos Ah Vocês têm muita sorte Digam obrigado ao papai Não tem de que, patinhas Hora de ir para casa Se despeçam dos patos Tchauzinho, patos Até a próxima Tchauzinho, patos